Ai, pessoal, cara, eu tô perdendo essa floresta aqui há um bom tempo, eu já não sei onde eu tô mais, tá ligado? Espero que eu esteja aqui... Opa, pera aí, molequeote! Aqui é a Vila da Folha, finalmente conseguimos voltar pra Vila da Folha! Aleluia, cara! Meu Deus do céu, eu estava perdendo a floresta, já faz milhares de... Entruzo, entruzo, entruzo... Que isso? Que isso? Quem que é você? Que barata é essa? Tem um... É um gatinho! Me chama o programa, brother. Oh, é um gatinho! Oi, gatinho, tudo bem? Como é que você tá? Gatinho, que... Gatinho, não. Eu sou uma das bijus mais poderosas, me respeite. Você é uma biju? Sério? Caraca! Exatamente, uma besta de cauda. É, você parece meio besta mesmo, mas uma lendária... Você é uma lendária biju! Não, 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 é brincadeira, é brincadeira, é brincadeira. Calma aí, calma aí. Ah, vou ficar na floresta aqui, como é que você vai chegar até aqui? Agora você tá ferrado, que eu tô embaixo de uma árvore aqui, ó. Sabe que eu consigo jogar biju-dama que rebenta essa floresta. Desculpa, 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 senhor, desculpa, senhor. Então, eu não sou nenhum intruso, senhor Kurama. Eu, na verdade, aqui... É assim, deixa eu entrar. Mas é que eu sou da Vila da Folha. É, eu tô sem a minha bandana aqui, eu perdi a bandana no caminho. Mas, é o que acontece, né? Eu sou um do vilarejo aqui, sabe? E eu sou um... Pera aí, deixa eu mostrar pra você aqui, ó. Perdão aqui. Um Uchiha. Dá uma olhada aqui, meu. Agora que você tem motivo pra ir embora mesmo. Vamos, vamos, não goste de Uchiha. Que que é isso? Eu sou um Uchiha legal, eu sou legal aqui, eu sou bacana, confia em mim aqui, ó. Me prova. Me prova? Tá bom, pera um segundo, pera um segundo. Fica um pouquinho, fica um pouquinho, fica um pouquinho aí. Pera um segundo. Aqui, ó. Oh, meu Deus. Cadê o negócio, meu Deus? Cadê o negócio aqui? Não tá ajudando aqui o negócio também? Cadê? Então. É, tinha uma flor aqui, eu ia dar pro senhor. Essa que é a minha prova, que eu sou legal, tá vendo? Percebi que você não é nada do bem. Você arrebentou as flores que estavam aqui. Eu tá... Eu dá pra você a flor, senhor Kurama. É por isso que eu... Pera aí, pera. Deixa eu entrar na Vila da Folha aqui. Deixa eu pegar uma flor. Eu acho que eu vou ter que utilizar a minha forma mais poderosa. Forma mais poderosa? Como assim? Exatamente. Pera aí, eu vou pegar uma flor pra você ainda. Eu não consigo pegar a flor! Que que é isso? Que... Não, 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 não. Calma, calma. Que barata que é essa? Que negócio... Ô, senhor Kurama. Calma, 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 calma. Ó, vamos aqui resolver... Ok, me acalmei, me acalmei. Vamos resolver na... Vamos resolver na calma aqui. Fica de boa, tá ligado? Eu sou... Eu sou um cara aqui que tá perdido, tá ligado? Tô meio que perdido aqui. Eu não sei realmente onde ir agora. Sabe, se você podia me ajudar aqui, você... Já que você é um protetor da Vila da Folha aqui, aparentemente. Entendeu? E já que eu sou um membro da Vila da Folha e tô perdido aqui, eu não lembro muita coisa aqui da Vila da Folha. Você podia me ensinar aqui as coisas, né? Já que eu sou um... Olha só, a sua sorte é que o Naruto me deixou bem claro que eu não poderia matar ninguém. Então me siga. Ok, ok, ufa. Pelo menos isso, pelo menos isso, parceiro. Pelo menos isso. Deixa eu... Calma, eu vou... Eu vou ativar meu... Meu sharingan aqui, ó. Sharingan! Modo 3 aqui pra ficar mais... Mais bolado aqui. Opa, que foi? O que aconteceu? O que aconteceu? Que isso? Venha, venha comigo. Venha comigo. Só tome bastante cuidado que em alguns lugares você pode encontrar ninjas perigosos. Que isso? Tem um... Tem um ninja aqui, meu maluco tá... Esse aqui, esse aqui é perigoso aqui. Meu Deus, ele é um renegado. Ele é um renegado da Folha. Calma aí, calma aí. Eu vou... Onde não, onde? Aqui, aqui. Aqui, aqui perto. Aqui perto, seu acurama. Toma. Você matou ele um tapa. Calma aí, eu vou ter que ativar aqui. Exatamente. Vamos lá, vamos lá. Aqui, ó. Toma isso, toma isso pra você. O que? O que foi? O que foi? O que foi? Esse item. Pegue no chão. Ah, eu tinha maconais já. Vou, vou. Eu tinha maconais já, não me preocupar não. Calma aí, vamos lá aqui, ó. Ah, não sabia. Bro, toma. Pegue outro, pegue outro. Toma. Ah, perfeito. Esse é o seu teste. Caso você consiga vencê-lo... Acabei com ele. Você realmente se mostrou bem forte. Exatamente. Obrigado aqui. Eu vou ativar aqui o meu moto. Mangekyou Sharingan. Tente ver o moto chegar mais forte aqui. Calma aí, calma aí. Em momento algum você disse que tinha o Mangekyou Sharingan. Então, na verdade... Tá mentindo pra mim? Desculpa, é que na verdade... Eu estou ficando... Não, calma, 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 calma. Na verdade, eu percebi que o senhor aqui tem um Suzano também. Caraca, isso é uma forma meio básica do Suzano, que é essa parte que você tá agora. Mas, olha, eu tenho aqui um Suzano também, tá ligado? Eu poderia ativar meu Suzano aqui. Eu também tenho Suzano aqui. Se você quiser, eu mostro pra pro senhor. Eu vou provar pro senhor. Vamos lá, quero ver. Vamos lá aqui. Suzano, meu parceiro. Dá uma olhada aqui no meu Suzano. Este é o meu Suzano aqui, meu parceiro. Dê uma olhada nele, como é que ele é. Bonito ele, não? Gostou dele? Senhor, senhor Kurama? Tudo bem aqui? Você gostou? Eu acho que você é digno. Eu acho que você é digno. Digno do quê? Exatamente. Parece que você tem uma grande proteção e talvez é digno de se tornar um Jinchuriki. Um Jin... Jin... Jinchuriki? Como assim, Jinchuriki? Exatamente. Então, deixa eu contar pra você. Eu tenho uma amiga assim, eu não sei se você já ouviu falar, da Matatabi. Eu já ouviu falar, já. Ela não é aquele espécie de gato que é um leão, sei lá, um tigre. Um tigre. Tigre, tigre. Exatamente. Exatamente. Então, ela teve meio que uma briga com o seu Jinchuriki e simplesmente agora ela está sozinha. E ela precisa de um recipiente de um Jinchuriki. E aí, aceita? Eu aceito. Mas, senhor Kurama, eu queria te pedir um favor aqui. É porque meio que assim, né? Eu estou meio que perdido por aqui. Eu realmente não tenho casa, não tenho lugar. É que você não pode, assim, tá ligado? Não sei, meio que... Então vai adotar, me deixar com você. Ok, me siga. O quê? Opa! Me siga, me siga, me siga. É tão fácil, hein, gente? Que coisa fácil. Venha cá, venha cá. Você vai se tornar o Jinchuriki de duas caudas. Então você, querendo ou não, vai ser amigo. Ah, amigo! Perfeito, perfeito. Já alguma coisa, já. Venha, venha, venha. Aqui são os aposentos do Hokage, o Naruto. Então eu automaticamente te declaro meio que da família e você pode entrar aqui a hora que você quiser. Oh, que legal. Mas como é que você entra aqui, senhor Kurama? Só pra saber aqui. Você é meio grande aqui, né? É, eu não consigo ver. Eu não consigo entrar. Ai, você nunca entrou então. Beleza, então. Tá. Oh, bacana, bacana aqui. Então eu vou poder morar nesse local aqui junto com o Naruto. Entrolei, eu entrei já, rapaz. Como? Como é que você fez isso? Como é que você entrou aqui sem quebrar nada? Eu sou um amigo de caudas. Eu sou poderoso. Não, eu entendi que você é poderoso. Mas como é que você conseguiu? Cadê você? Onde você tá? Onde você foi? Estou já no último andar. Como que você chegou aí? Você, como é que você, como é que você subiu aqui? Menos pergunta e mais ação. Venha logo. Como é que você, ok, ok, ok. Eu não sei como é que você fez isso, mas também. Parabéns, senhor Kurama. Você conseguiu fazer uma coisa surpreendente. Tá. Ok, ok, ok. Tá aí sobre a conversa do Matatabi lá. O que que tem? Ok, ok, ó. Eu não sei se você conhece, mas todos aqueles ali em cima são Hokage. Correto? Sim, é. Concorda? Eu já ouvi falar já. Aquele ali é o Hashirama, Tobirama aqui, que não gostava do meu clã, aparentemente, aqui, entendeu? Uhum, uhum. Ah, eu sei, conheço, conheço sim. Já ouvi falar já. Aquele quarto Hokage, se não me engano, não? É mais ou menos. Exatamente. Olha só. Então, todos eles são poderosamente poderosos, talvez de até parar meio que uma bijuna. Aliás, o próprio pai do Naruto já conseguiu me parar, me selar uma vez. Mas por que que ele selou você? Você, não faz sentido. Por que que ele selou você? Isso aí tu quer saber demais. Ok, ok, ok. Tá bom, tá bom, tá bom. Desculpa, desculpa por perguntar essas coisas. Tá, digamos que eu tentei destruir a vila. É, é. E por que que você tá aqui agora se você tentou destruir a vila? Eu não tô entendendo esse negócio aqui, não. Porque o atual Hokage, que eu não sei por que que não tá o cocão dele ali, né? Ele se tornou o Jinchurik de nove caudas e, no caso, eu fico junto com ele. Entendi, entendi. Você virou amiguinho dele, saquei. Tá, então, neste caso, então, ok. Eu aceito o manto de ser o Matatabi aqui, entendeu? Esse Matatabi aqui. Ok. Que isso? É só eu colocar isso aqui. Use com sabedoria. Deixa eu ver isso aqui. Ai, meu Deus! Cara! Meu Deus, minha visão fica tudo azul, velho! Eu consigo enxergar tudo azul. Que negócio que é esse? Cara, eu estou muito... Que que é isso que você me deu aqui? É pra poder liberar ela? É o Matatabi. Exatamente. Vamos lá. 3, 2, 1 e... Liberação da Matatabi, meu parceiro. Pera aí, deixa eu colocar aqui, ó. Uma liberação da Matatabi aqui, meu parceiro. Eu não consigo... Como é que faz? Eu não consigo fazer isso. Pera aí. Eu não sei o que aconteceu, não. Eu acho que essa Matatabi sua aqui, ó. Ela veio um pouco estranha. O quê? O quê? Deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Eu não consigo. Acho que ela tá maior que eu. Acho que ela é mega, vou lhe. Ela tá diferentona essa aqui, meu parceiro. Ela está mais poderosa aqui que até mesmo você. Eu não consigo colocar... Eu não consigo colocar isso aqui, não. Tudo bem. Tá, eu tô vendo que ela está aqui, que ela está em cima de mim. Isso já é o importante pra mim aqui. É que ela tem que te aceitar, né, primeiramente. Ah, entendi. Você não... Por favor, Matatabi, me aceite como o seu amiguinho aqui, Chinchunic, e me deixe controlar todo o seu poder. Eu posso estar já me ajudando mais já? Como é que é o negócio aqui? Como é que é que eu vou fazer aqui o negócio? É... Ah, isso aí é só bem mais pra frente. Ah, tá bom. Mas eu queria fazer um zinho de aqui. Que tal a gente testar? Eu queria testar a força que nós aqui perceberam. Porque olha aqui, eu tenho aqui pra quem pra você não sabe que eu tenho, né, meu Suzano, né? E essa aqui é a versão suprema do meu Suzano aqui. E eu queria ver... Será que você é mais forte que o meu Suzano ou o senhor Kurama? Deu uma olhada aqui. Quer que eu te dê um tabra pra você testar? Deu um socorro na minha barriga, vai. Dá uma olhadinha, vai. Eita, pomba! Você dá um dano bem grande em mim pra... Tipo assim, porque ninguém nunca conseguiu bater em mim direito assim. Mas você... Deixa eu tentar bater... Eu não consigo nem acertar você! Você é muito forte! Que isso, velho? Calma aí, tu quer testar? Então vamos testar do jeito certo. Ah, meu Deus do céu! Calma, 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 senhor, senhor... Ok, está preparado? Ok, 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 vai. Vamos lá! Toma! Toma! Mas eu não consigo... É difícil aí? Mas eu não consigo nem encostar em você, cara! Você... Uhum... Meu Deus do céu! A minha proteção com o Suzano é muito forte. Meu Deus do céu! Que parada é essa de você poder usar o Suzano junto aqui? Você nem é o Tia, nem nada! Como é que você consegue fazer isso? Proteção aqui, ó. Deixa eu usar proteção também aqui, ó. Vamos lá aqui, meu parceiro. Proteção de Suzano! Então... Aham... Eu não sei se você sabe, assim, mas basicamente... Um dos melhores amigos, na verdade... O melhor amigo do... Do... Do Naruto, é o Sasuke. A gente já usou tanto essa forma que... É... Simplesmente eu já consegui me adaptar a ela. Caraca! Você realmente está muito... Muito poderoso aqui, meu parceiro. Que isso! Eu nunca esperava encontrar um cara tão forte. Mas bem! Agora que eu sou o Chinchuriki da Matataba aqui... Sinto que estou mais poderoso. Sinto que estou mais forte ainda do que o Nolau. E cara, ela me dá muito chakra, senhor Kurama! Que isso! Exatamente, exatamente. Olha só! Cuidado que, como eu disse, às vezes pode aparecer caras por aqui. E eu quero ver se você é digno de utilizar o seu poder contra... Senhor Kurama, parece que você é que não conhece isso aqui, meu senhor Kurama. Parece que você... Pareceu que você... Toma aqui! Não importa! Pode vir quantos milhões de vocês quiserem! Toma! Só que eu na cara pela HT, bobo. Toma aqui! Acabei com ele. É, aparentemente você é digno realmente de... De possuir o poder da Matataba. Oh, obrigado! Obrigado, senhor Kurama aqui! Kurama, por favor, agora... Queria que você deixasse eu aqui nos seus cuidados, por favor. Porque realmente preciso de cuidado, já que eu realmente não tenho lugar pra morar. Não sei onde morar aqui, mas sou muito forte. Com certeza posso ser muito útil pra vila, tudo bem? Espero que você... Eu concordo, eu concordo plenamente. Oh, obrigado, obrigado, senhor Kurama, obrigado. Gente, seguinte aqui... Aparentemente fomos adotados aqui pela Kurama. Agora a Kurama vai cuidar da gente aqui. Quero conhecer esse tal de Naruto agora. Quero saber quem é que é o Naruto, hein? Quem é amigo da Kurama e tudo mais. Parece que é muito bacana o cara. Parece que é o Hokage da vila aqui. Então é isso, gente. Se você gostou desse vídeo aqui, já sabe. Deixa o seu beijo no like, é muito importante. Inscreva-se no canal, estamos quase chegando a 500 mil inscritos. Passa no canal do Kurama também, que a Kurama aqui grava vídeo também, muito bacana. Ok, então é isso, gente. Valeu, falou. E até mais, gente. Tchau, tchau. Fui!